Furto de celular. A Polícia Militar foi acionada, desta vez, no CAIS, um centro de saúde na cidade de Tumbiara, onde uma mulher estava com uma criança e furtou um celular. Ela passou esse celular para a criança e ela agora está aqui no DP respondendo por furto e também receptação. Vamos conversar com o Cabo Gilson, a viatura do Cabo Gilson e também o do Santos, que foi nessa ocorrência. Cabo Gilson, quando você chegou no local, o que ela falou? De princípio, ela não comentou nada. Ela estava jogando tudo em cima da criança, para ser menor, até 12 anos de idade. Então, que foi ele. Ao indagar ela, se perguntar, a criança mesmo apontou, falou que foi ela. Falou que foi ela que furtou e enrolou na fraldinha do neném dela e mandou ele esconder. Aí, uma vítima viu, seguiu o menino, que mais na frente um pouco tinha um mato lá, jogou o celular lá. E o mesmo ainda pediu a criança, falou, não, pega o celular e vamos levar lá. E a criança não quis, falou, não, foi você que furtou, vamos lá, leva lá. Aí, ele levou. Aí, ao chegar no local, ele deixou lá com a proprietária do celular e assinou a polícia. 190, né, nós comparecemos no local. Cabo Gilson, o que chama a atenção nessa ocorrência é que ela estava num centro de saúde, onde a criança provavelmente iria passar por uma consulta, né, vendo um celular. Ela chegou até aqui ao departamento de polícia, que vocês trouxeram ela, e viu que não é fiançável nessa situação. Isso mesmo, devido ao valor, não tem fiança, né. Aí, vamos encaminhar agora ela ao hospital municipal para fazer o exame de corpo de delito e retornar com ela para deslocarem com ela ao presídio de Sarandia. Obrigado, Cabo Gilson. E a situação é essa, né, não cabe fiança neste furto de celular porque ela passou este aparelho de celular a um menor. Se ela tivesse responsabilizado por si próprio, dizendo que furtou o celular, provavelmente essa situação seria afiançável. Mas, neste caso, a mesma será recolhida até o presídio regional do Sarandia e responderá pelo artigo 155, ou seja, furto.